Enfim, bem, bora falar... Um som, minha amiga. Bora falar agora. Sobre polêmica de verdade. A polêmica, senhora, a polêmica é quente? Vamos falar de coisa que rende, vai. O pastor LGBT André Valadão pode pagar... Não, agora tem mais letras. LGBT, quem ia mais, não sei o quê. O pastor André Valadão pode pagar 5 milhões de reais por falas homofóbicas. A gente vem acompanhando esse caso aqui no programa Na Tarde, que ele havia numa pregação dizendo, incentivando as pessoas a matarem pessoas LGBT. Eu não vou ficar falando se eu estou falando LGBT, que é muito grande, mas LGBT, pessoas da comunidade, e que realmente foi algo revoltante, que causou diversos protestos, tanto nas redes sociais como fora delas. E aí o Ministério Público está pedindo uma multa de 5 milhões de reais contra o pastor por conta dessas falas homofóbicas que repercutiram no país inteiro. É um negócio que a gente começa brincando, mas é uma fala grave, é uma fala problemática, que não pode ser repassada. Para quem não assistiu o vídeo, a gente vai mostrar novamente o vídeo para você. Olha aí. Porta que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento. Ai, mas eles se amam, Jorjão com Jorjão, Terezinha com Terezinha. Ah, não. O que vale é toda forma de amor. Deixa casar. Deixa, deixa, deixa viver. Aí hoje você vê nas paradas, homens e mulheres nuas, com seus jogos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças. Aí você horroriza. Ah, que absurdo. Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não, 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 não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora está com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, está com você. Vou falar de novo, está com você. Sacode os quatro do teu lado e fala, vamos para cima, eu e a minha casa serviremos ao senhor. E aí por causa de uma porta que parecia bonitinha, um casal LGBT que ia mais casando, aí agora você tem drag queens dentro da sala de aula. Bem, volto a repetir o que eu havia falado no dia que ele te exibiu, esse discurso nojento desse pseudo-pastor. Eu não sei que tipo de parada de ônibus que ele está andando, que ele vê homens e mulheres peladas. Isso parece coisa de boate, né? Não sei se ele confundiu as boates que ele visita com parada de ônibus comum. E drag queens dentro de sala de aula. Gente, eu não sei qual é o tipo de ambiente que esse homem passa, que ele passeia. Se ele não passeia em nenhum tipo desse ambiente, temos duas situações aí muito sérias. Ou ele é um tremendo de mentiroso, ou ele realmente tem algum probleminha na cabeça dele para ficar falando esse tipo de coisa. Então, é um negócio grave, como eu falei, e 5 milhões para mim é pouco, pouquíssimo, pelas besteiras que esse cara falou. É triste, é triste demais. E me dando com a outra história,